Oi gente, hoje eu quero falar de uma coisa sobre o auto abandono, ou seja, a mania que a gente tem de se abandonar, a mania que a gente tem de se colocar no segundo lugar da fila, a mania que a gente tem de nos deixar pra trás. É o seguinte, se você faz isso por alguém, por algo, por algum objetivo, por alguma coisa na sua vida, ou porque você está triste, ou porque você está com problema, ou porque você não encontra possibilidade de mudança na sua vida, seja qual for o motivo, não se esqueça de uma coisa, tenha consciência que ninguém, gente, presta bem atenção, ninguém vai voltar pra te buscar. Então, se você se colocou em algum lugar triste, sombrio, um lugar de desespero, um lugar de sofrimento, não se esqueça que não tem ninguém que vá lá te salvar, não existe salvador, não existe. O único salvador que existe somos nós, nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, e se nós nos colocamos em algum lugar de sofrimento, não, ninguém vai vir salvar, tá? Essa ideia de salvador, o salvador vem quando você diz, olha, eu estou pronta pra ser resgatada. Aí a gente acha um salvador, a gente acha ajuda. Mas, enquanto você não falar, nossa, eu estou pronta pra ser resgatado, nossa, eu preciso de ajuda, nossa, eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim, porque eu não estou conseguindo, nada acontece, nada acontece, porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Se nós estivermos, se a gente se colocou no lugar de sofrimento, no lugar de desespero, enquanto a gente não falar, Senhor, me ajuda, ou alguém me ajuda, nada acontece, tá? Ninguém volta pra te buscar. Lembre disso. O que acontece é que você dá um passo, respira, né? O sofrimento tá até aqui, ainda não tampou o nariz, porque a hora que tampar o nariz, você vai pedir socorro. Então, não deixa o sofrimento chegar até aqui pra você pedir socorro. Faça algo por você. Olhe pra vida com mais entusiasmo. Cuore-se, ame-se, se acolha, se apoie, se auto-perdoe. Se perdoe, perdoe os outros, mas perdoe-se mesmo também. E cuida, mas cuida de você, porque ninguém vai fazer isso por você, gente, ninguém. Porque todo mundo tá ocupado em cuidar de si próprio. É o natural, tá bom? Um beijo e muita, muita, muita gratidão. Tchau.